do sistema elétrico. Um outro ponto é que a maioria das usinas que estão sendo construídas no Brasil são termoelétricas, que agravam o efeito estufa. E, fora isso, é o custo da energia que tem subido e a tendência é de elevação. Então, o que a gente conclui é o seguinte, que o resfriamento evaporativo é uma tecnologia social e ambientalmente necessária. E já está pronta. Sua difusão é tão importante como o desenvolvimento de fontes renováveis de energia. Nós temos em nossa linha de pequenos ambientes um modelo EB20, que sofreu um crivo do Greenpeace e nós conseguimos o direito de uso da marca Greenpeace. Esse equipamento, atualmente, é o único do mundo que tem o direito de levar o nome Greenpeace. É o segundo que já aconteceu. O primeiro foi uma geladeira sueca, na década de 80. E esse daí, nós fomos avaliados por um bom tempo, por um pessoal especializado, tanto a linha, a produção, como também o produto, para se adequar aos padrões, para poder levar o nome Greenpeace. Atualmente, esses são alguns dos nossos clientes, montadoras, Honda, Yamaha, Bosch. Nós estamos, a nossa comercialização está baseada em 40, 50 revendas e representantes distribuídos no Brasil. E aqueles pontos são alguns dos nossos parceiros. Caracterização do negócio. A fabricação e venda dessa alternativa ao ar-condicionado, numa situação mais popular e continuando com a linha que é já ecológico. O que nós faríamos? A gente remodelaria a linha Pequenos Ambientes, para ter um processo produtivo em maior escala, consequentemente, um custo de fabricação menor e um preço de venda menor também. E ainda, o lançamento de um produto novo que nós não temos, que seria um climatizador para caber no buraco do ar-condicionado de 7 mil BTUs, que é o grande potencial para uso residencial. A maioria dos quartos, dos dormitórios de apartamentos, de residência, já tem o buraco para o ar-condicionado de 7 mil BTUs. Então, seria um lançamento desse novo produto. O consumo, características desse produto. O consumo de energia, 90% menor. O custo inicial semelhante ou até um pouco mais baixo do que o ar-condicionado de mesma capacidade. A possibilidade de ter um ambiente climatizado aí, com conforto térmico, muito mais saudável por umidificar o ar e ainda renovar o ar. E por ser um equipamento bastante simples, a possibilidade de uma manutenção sem um técnico com um nível de especialização de o ar-condicionado. Esse é um projeto, ele já está bastante desenvolvido, aí é um esquemático dele, mas já está bastante desenvolvido, inclusive com algumas partes já prontas. E a nossa necessidade de capital seria alguma coisa como 10 milhões, para essa linha pequenos ambientes, onde a gente faria o investimento no ferramental, para baratear o custo de fabricação, e também uma estruturação comercial para a venda, principalmente para o varejo, para as empresas que vendem varejo, supermercados, lojas de departamento, coisas desse tipo. Atualmente, essa linha pequenos ambientes contribui com 10% do faturamento da empresa, que está mais ou menos 1 milhão e meio por ano, e com esse aporte a gente acredita que essa parcela vá para 20 milhões em até 3 anos de operação. O mercado seria um mercado para pequenos ambientes, residências, consultórios, escritórios, salas de aula e pequenos comércios. Atualmente, a nossa equipe tem 60 colaboradores, nós temos uma frota própria bastante nova para assistência ao cliente, e a linha pequenos ambientes já tem uma assistência com uma empresa terceirizada de assistência técnica, com mais de mil pontos distribuídos no Brasil, o que dá segurança para o comprador. E nós somos dois engenheiros, eu e o engenheiro Macrai, nós trabalhamos juntos, nós fomos sócios desde 1980, em 79 eu era estudante da Unicamp, ele era professor e pesquisador da Unicamp, nós nos conhecemos e passamos a trabalhar junto em um projeto do grupo de energia, em gaseificação de biomassa, como fonte alternativa de energia. Daí nasceu uma empresa, a ThermoKeep, na qual nós fomos sócios, os nossos clientes, na época, substituindo o petróleo, eram Eletrometal, WEG, Fundição Tupi, Norton, Dedini, e nós tivemos uma experiência muito grande no desenvolvimento de equipamentos, justamente nessa área de energia renovável e na área de conservação de energia. Muito obrigado, nós estamos aí à disposição de qualquer informação. Obrigado.